Olá pessoal, nós estamos aqui em Tóquio, nós acabamos de sair da estação de Akihabara e essa é minha primeira vez aqui nesse lugar em Akihabara e é um lugar muito visitado pelos turistas e eu trouxe o Otávio pra explicar o porquê que as pessoas vêm aqui, o porquê que elas gostam muito e ai Otávio? então as pessoas elas vêm aqui porque aqui é conhecido como a cidade do anime, o mangá, os eletrônicos e também conhecido como a cidade dos otakus como vocês podem ver em todo lugar aqui tem alguma imagem de anime, alguma coisa que remonta a mangá e é o chibóris também né, bem legal mas quando a gente fala de Akihabara é legal mostrar também como ela era no começo, como ela era antigamente e não como ela é agora, porque aqui se você for pegar ela vai mudar, a cidade em Tóquio em si ela muda bastante então a gente vai no lugar agora que é um pouco do que sobrou do Akihabara antigo bem antigamente e é logo do lado da estação, a gente vai entrar aqui agora, vou pôr a máscara né, porque é um pouco fechada não quero pegar corona, aliás tá tendo uma fila ali de pessoas que estão fazendo teste do corona e aí, entrando aqui no bequinho, a gente encontra um pouco do que sobrou do Akihabara antigo aonde aqui? ali na frente ali na frente, vamos lá aqui em La Boscara, a gente pode ver esses boxes o que que são esses boxes? são lugares que o pessoal aluga, no caso daqui um mês, é 1500 ienes dois meses tem um preço diferenciado também né e a pessoa aluga e põe aqui em baixo, a pessoa aluga e põe os produtos dela que ela quer vender né isso, mas elas estão alugando pro homem dessa loja né aí o que acontece, a pessoa dona da loja em si, ela pega e recebe o dinheiro e retira a parte do aluguel né aí ganha tanta pessoa que alugou esse box, por exemplo, eu mesmo posso pegar aqui e alugar esse box e põe um produto meu pra vender e aqui passa muita gente então como passa muita gente, tem uma visibilidade muito grande aí eu pago a taxa do aluguel o dono recebe o dinheiro e depois passa pra mim no final do mês e é bem interessante e aqui como eu tava falando antes vocês podem ver que vende vários produtos são coisas bem aleatórias, bem simples que antigamente aqui era como se fosse um mercado negro de produtos eletrônicos produtos americanos porque antigamente no tempo de guerra isso tinha que ser contrabandeado ah, entendi ele não você não conseguia achar em outro lugar e apesar de hoje o Japão ser conhecido como o país da tecnologia antigamente não tinha isso aqui é outro box né aqui tá o número do box pro o dono da loja saber qual que é e dar o dinheiro pro pra quem alugar é, pra quem alugou e os comerciantes tem tem caixa aqui por exemplo o próprio o comerciante que aluga esse espaço aqui não como que eles fazem? eles alugam e recebem quem recebe é o dono da loja por exemplo tem essa loja aqui aí na loja do lado ele fala que quer comprar a loja aqui, tipo essa loja aqui do lado aí dá o dinheiro pra esse comerciante ele vai lá, abre e pega o item ah, entendi e como você pode ver fontes né fontes, carregadores carregadores, fontes essas coisas é difícil achar hoje em dia de produtos antigos isso pra quem gosta de estar colecionando aí não, nem colecionando na verdade é de produtos que já não fabricam mais fontes de produtos que já não fabricam mais e antigamente era assim né como eletrônico a maioria era americano então tinha esse mercado aqui que contrabandeava ah, entendi só que eles ainda sobrevivem né aham mas agora eles estão sendo devorados por essa cultura de mangá, anime e isso tá sumindo aqui de Akihabara né e tá sendo devorado por anime, videogames essas coisas né mas é interessante até ver não sei se é triste é interessante ver como tá mudando aqui a cidade bom, e agora nós estamos aqui nesse estabelecimento chamado é um prédio que tem várias coisas de anime e a gente vai lá conhecer junto com o Otávio vamos lá? Música 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 Bom, estamos entrando aqui no Hadjukaikan ele é um prédio cheio de anime também várias coisas japoneses né e tem várias lojas aqui também fala um pouco pra nós sobre o Hadjukaikan Otávio O Hadjukaikan na verdade eu acho que ele tem 10 andares nossa tudo isso isso e todos os andares são de anime de anime, de mangá todos esses 10 andares tem cada andar na verdade são poucas lojas né mas são lojas bem especializadas são as vezes é loja de um anime específico ou de alguma 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 outra coisa bem específica aqui aqui é o segundo andar vamos dar uma olhada vamos então aqui pra quem gosta pra quem é fã você recomenda entrar no Hadjukaikan não pra quem é fã tem que vir aqui pra quem é otaku otaku mesmo otaku sangue tem que vir aqui dá uma mostrada ali as coisas que é os bonecos né nossa aqui tem vários tipos de anime vários personagens e eles são bonecos novos ou já são usados e revendidos? são bonecos que a pessoa pegou nesses game center né e revendem aqui né ah é porque alguns bonecos só dão em game center aham não vendem assim você quiser comprar você não consegue né aham e aqui como você pode ver tem gente de toda idade aham é verdade tem gente novo, mais velho tem várias e várias coisas pra quem gosta de One Piece tem os bonecos eu gosto agora esse anime aqui que tá bem famoso né Otavio como que é o nome desse anime aqui? é o Kimetsu no Yaiba né esse Kimetsu no Yaiba né ele tá bem famoso aqui no Japão a gente vai pro terceiro andar agora? vamos dar uma volta aqui hein? vamos pra ver o que que tem olha ele tem loja de eletrônico não é? e ali tem é mas tá fechado agora tá fechado aqui é interessante que o povo abre e fecha na hora que quer ah é? não tem horário não 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 tem horário comercial deles né mas por exemplo a pessoa quer almoçar duas horas em vez de deixar alguém não eles vão e fecham a loja e as vezes tem várias vezes que você vem aqui e você quer ir numa loja específica e tá fechada porque a pessoa foi almoçar foi fazer algum compromisso dela né porque aqui funciona de domingo a domingo né aqui é o... eu não entendi né vem daqueles jogos de carta né card games tipo Yu-Gi-Oh? essas cartas? tipo Yu-Gi-Oh né tipo Yu-Gi-Oh né mas aqui também tem vários personagens diferentes né isso não tem vários tem vários jogos né eu não entendo muito bem de jogos de cartas falando em Yu-Gi-Oh ele tá aqui ó as cartinhas do Yu-Gi-Oh é tem várias eu lembro quando eu eu era criança a gente brincava bastante tem várias cartinhas aqui por exemplo esse é do Magic né tem muita gente que é fã do Magic no Brasil né aí por exemplo essa daqui essa daqui é 50 ienes vamos pegar uma outra ali tem algumas que tem preço tem outras que não né mas elas são todas embaladinhas né aham todas bonitinhas essa daqui ó o preço tá atrás 200 ienes é bem bem arrumadinho tem gente que é fanático né é dá um... mostra um pouco aqui tem vários que eu nem conheço bom bom e agora nós estamos indo para o terceiro andar quero ver o que que tem por lá e é legal que na escada rolante na na parede tem vários animes aqui também 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 bonitos eu estou curiosa para ver o que que tem por aqui caramba que lotado que tá olha que tem tem broche aqui uns broche é para colocar na mochila na mochila na mochila bem de menininha mesmo olha esse andar aqui tá super lotado aqui tem bastante broche né aqui tem bastante broche né pelo que eu estou vendo que nem eu falei né aqui cada loja é especializada em algo bem específico né elas vê... não tem tipo assim loja para competir com outra então cada loja é algo bem específico então não tem aquela competição com as outras né e é lotado de broche tem piceira também são k-pop além dos broche também tem bichinho de peluque ó provavelmente alguém pegou no game center que revendeu né esse aqui é o pikachu que lindo eu tava procurando um pikachu tem vários deles olha que lindo ele olha que lindo ele olha tem um que já vem com uma bolsinha de coração que gracinha que gracinha olha esse broche e mais broche olha que broche diferente é um chaveiro na verdade não é um broche é um chaveiro esse anime qual é o nome desse anime? Tokyo Revenge tem um nome japonês mas eu não lembro como que é vamos agora pro quarto andar olha que lindo olha que lindo são miniaturas olha que lindo são miniaturas olha essas miniaturas que lindo tem do doraemon olha que graça que gracinha gente isso aqui também é bem comum a gente ver aqui no Japão faça você mesmo né ele vem numa caixinha assim e você monta por exemplo uma cozinha, um quarto, um bar ai que fofo olha só isso daqui é tipo pinder ovo também né você compra olha ai no caso esse daqui ele tem 6 né então você pode conseguir um desses daqui ó dentro dele ai você usa pra decoração né tem esses modelos aqui e esses modelos ai que legal e tem de vários né aqui é só o pokémon no caso de vários personagens né olha do Pikachu aqui é muito legal mesmo você já assistiu esse daqui? qual? é bem famoso ai eu já ouvi falar muito mas eu nunca tive a oportunidade de assistir é a viagem de Chihiro você já assistiu? já, muito legal vale muito a pena olha é uma boa recomendação pra você bom e se você é uma das antigas com certeza você vai lembrar desse desenho aqui é o Ultraman muito 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 tempo atrás passava nas televisões inclusive tem vários ali atrás ó a venda bom e agora nós estamos em outro andar uma coisa que eu achei muito interessante aqui no rádio Caicã são esses bonecos aqui ó você mesmo consegue montar você escolhe o caractere que você quer né? por exemplo se você gostou desse aí você opa aí você coloca um cabelinho nela esse aqui eu achei bem legal tem uma faixa aqui diferente né inclusive olha só você coloca também a roupinha dela você pode colocar um vestido ou uma roupinha mais tradicional né tipo um kimono bem legal tem tanto pra mulher quanto pra homem também né tem outro tipo de acessório também por exemplo tem esse fone aqui ó olha só que legal dá um detalhe a mais no seu personagem né ficou bem bonitinhas e você mesmo quem monta né você compra todos os acessórios e faz eles ficarem assim e agora nós chegamos em um andar que eu fiquei totalmente maravilhada é uma loja especializada em bonecas e olha só a perfeição dessas bonecas olha que linda elas são e tem de vários tipos também com as vestimentas diferentes tem ela grande tem ela mais pequenininha ou ela mais gordinha né tem essas bonecas aqui que já tem um cabelo mais diferente inclusive a vestimenta delas também tem mais diferente mas nesse aqui eu mais gostei foram essas daqui ó olha só dá uma olhada nelas ai eu gostei de todas estamos chegando ao final de mais um vídeo aqui no canal eu tô adorando conhecer a Kihabara mas ó não fica triste não sabe porquê? daqui a alguns dias vamos lançar a continuação desse vídeo então se inscreve no nosso canal do Yamete Kudasai e ativa o sininho também para receber a notificação da segunda parte desse vídeo e continuar a explorar e conhecer com a gente esse lugar aqui a Kihabara